Olá, sou Paulo Fernandes, contador de histórias e educador. Estou aqui para mais um vídeo da série Leia para Crianças. E a indicação de hoje é o livro Mil e Uma Estrelas, de Marilda Castanha. Você vai embarcar na história de uma garotinha corajosa, que gosta de contar estrelas e de um ogro gigante e poderoso que tem medo do escuro. A garotinha faz com que o ogro perca o seu medo contando histórias. Uma pequena xerazade. Embarque nessa história. São para crianças de todas as idades. Com belas ilustrações, vale a pena. Fica a dica. Mil e Uma Estrelas, de Marilda Castanha. Até a próxima!